Olá, eu sou a Melinha Amaro e hoje nós vamos montar uma mesa de centro e uma mesa lateral. Quando nós vamos decorar uma mesa de centro, a gente tem que levar em consideração que a mesa tem que ser funcional, tem espaço para apoiar um objeto e também decorativa. É através dela, dessa decoração e dessa mesa, que nós damos boas-vindas aos nossos convidados. Uma coisa que não pode faltar numa mesa de centro é algum arranjo de flor ou de planta que não deve ser muito alto para não atrapalhar a comunicação entre as pessoas, a interação e também para evitar um problema na circulação, que alguém esbarre, derrube. Outra coisa que pode ser usada e é muito prática é uma bandeja, que dentro dela você apoia outros objetos. As caixas são muito decorativas, não muito grandes, tem que ser proporcional. Aqui eu vou colocar um pincel. Desse lado, a gente vai colocar um livro e sobre ele, duas bolas bonitas também. Assim como a mesa de centro, a mesa lateral também tem que ser decorativa e funcional. No caso, nós usamos dois baús de diferentes tamanhos, um com abajur e o outro para ser colocado algum objeto. A nossa mesa está pronta, a decoração finalizada e o mais importante é que através da decoração a gente passe a sensação de alegria e aconchego aos amigos que vêm à nossa casa. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho